Olá gente, o artigo dessa semana na Folha de São Paulo foi sobre a calamidade, o decreto de calamidade feito pelo governador em exercício Francisco Dornelles, o título é PMDB, vírgula a calamidade. Na verdade o que a gente discute ali é que não há uma situação de calamidade no Rio de Janeiro como a lei prevê, porque não há o inusitado, não há o inesperado, não tem uma enchente, terremoto, furacão, o que nós temos é o governo do PMDB, que por mais que possa representar uma calamidade não é um elemento surpresa, não é um elemento imprevisível, a falta de pagamento, a péssima gestão, o endividamento já vem acontecendo dentro de um processo. Então quando o governador diz que é um decreto que determina um estado de calamidade, ele engana mais uma vez a população e tenta de alguma maneira enganar o processo licitatório de controle das verbas públicas. O que acontece? Esse decreto tem qual resultado? O governo federal vai poder pegar empréstimo sem controle, sem passar pela Assembleia Legislativa, de forma mais fácil, sem burocracia, o dinheiro que entra diretamente, mas com pouquíssima transparência e mais do que isso, vai poder contratar sem licitação. E ele foi claro, esse dinheiro não é para pagar os servidores que até hoje não recebeu seu salário integrado e os aposentados que também não receberam. Enfim, não tem razão para que a gente aceite essa história de calamidade porque ela vai piorar a situação no Rio de Janeiro. Hoje, a dificílima situação econômica que a gente vive é fruto de uma péssima gestão do PMDB. Eles endividaram o estado do Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, olhando para o passado, que o Dornelli disse que não quer olhar para o passado, isso é coisa do ontem, né? Não, Dornelli. É olhando para o passado que a gente não erra no futuro e no presente. Presta atenção. O Cabral teve como dívida herdada do governo anterior, governo que ele participou, que era o da Rosinha Garotinho, 50 bilhões, 2007 quando ele assumiu. Hoje, a dívida desse estado ultrapassa os 110 bilhões. Então foi a gestão do PMDB, Cabral, Pesão e agora Dornelli, que endividaram, que afundaram a economia do Rio de Janeiro. Nesse projeto de isenções irresponsáveis para grandes empresas que não geram qualquer contrapartida. A gente é favorável às isenções, desde que tenha um contrapartida social, regional, econômica, de emprego, nada disso foi feito. Então o que a gente está defendendo é que esse decreto de calamidade, que é uma confissão de incompetência administrativa de gestão do PMDB, seja acompanhada, Dornelli, da sua renúncia. Você tem que renunciar ao poder. O governo do PMDB não tem mais moral, não tem mais condição, não tem mais governança no Rio de Janeiro. Para piorar essa situação, a gente acaba de ter a confirmação pela delação da Odebrecht da confirmação da delação da Andrade Gutiérrez. O senhor Sérgio Cabral recebeu propina na obra do Maracanã. 1 bilhão e 700 milhões de dinheiro público investido na reforma do Maracanã. O Maracanã está fechado. O Júlio Delamari, parque aquático, está fechado. O Célio de Barros, importantíssimo treinamento de nossos atletas e formação de projetos sociais, está fechado. A escola Fredenreich quase fechou, não fechou por causa da luta de professores, alunos e pais, com todo o nosso apoio. Ou seja, queriam transformar o Maracanã num shopping. E essa obra indecente do Maracanã, que fechou o Maracanã, que descaracterizou o Rio de Janeiro como um todo, foi dali que tinha uma propina de 5% para o governador Sérgio Cabral. A denúncia, inclusive, atinge o Tribunal de Contas do Estado. Hoje tem uma matéria importante dizendo que 1% negociada por um dos principais assessores do seu Sérgio Cabral era para pagar propina no TCE. O TCE, evidentemente, tem que se pronunciar sobre isso, até porque tem muita coisa parada no TCE em relação às investigações ali feitas sobre o Maracanã. Nós aqui na Assembleia Legislativa nunca nos calamos diante disso. Importante que vocês saibam que a gente apresentou uma CPI. Um pedido de CPI está aqui. Sabe de quando data esse pedido de CPI para investigar o Maracanã? 3 de fevereiro de 2015. Foi a primeira ação nossa neste último mandato da gente. No primeiro dia do mandato aqui, 3 de fevereiro, a gente entrou com o pedido de CPI. Está aqui, requerimento. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar o processo licitatório e execução do contrato de concessão do Complexo Maracanã. Antes de todas essas confirmações e denúncias, já tínhamos inúmeros indícios de corrupção envolvendo o Maracanã. O Maracanã pertence à história do Rio de Janeiro. O que vocês fizeram com o Maracanã e com o Rio de Janeiro é indefensável. Tem que ser investigado. A Assembleia Legislativa não investiga porque não quer. Porque protege criminosos que governaram o Rio de Janeiro. A gente vai insistir nessa CPI. A gente quer o Maracanã de volta à população. E a gente quer total transparência sobre essas denúncias. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto